Eu sou o papai noel das cavernas, meu amigo, vou te arrastar Feliz notão pra você Então agora a gente vai jogar uma partidinha E nessa partida a gente vai tentar responder algumas perguntas que vocês me fazem Papai noel me dá mint, papai noel me dá, isso aqui eu Mais um presente, você não é bobo, você não se comportou insano meu filho Você não se comportou, é isso aí Você não se comportou insano, você não vai ganhar presente não Tô comendo barba do papai noel, meu amigo Vamos lá, vamos ver algumas perguntinhas aqui pra eu poder responder vocês, tá bom? Manda o passinho do brega Ah mano, esse cara agora Eu não vou ficar fazendo voz do papai noel porque eu vou cansar, velho Eu vou fazer voz normal mesmo, é Tony aí Da onde veio o nome manteiga? Todo mundo me pergunta isso Gente, quando eu quis criar um canal, eu não queria que eu tivesse um nome comum Na verdade eu acordei e veio pela chaminé assim Manteiga Aí eu peguei, coloquei manteiga Você tem quantos anos? Eu tenho 18 anos Quem pediu salve? Eu não vou dar salve não, hein? Porque o papai noel tá de mau humor Era pergunta, não era salve Passa seu WhatsApp Qual que é o funk do Yud lá? 4002-8922 Esse é meu WhatsApp Me manda um oi aí pra mim Fabiano Pereira 0202 perguntou se eu quero casar com ele Pera aí, deixa eu olhar no meu saco se eu quero Não! Ainda tá bêbada? Vai dar uma pt Vou dar um presente Para todo mundo que tiver Aqui na minha cidade, sabe? Eu sou o papai noel, muito gente fina Vamos continuar Quando sai o vídeo novo Luan, salve Luan que apareceu no vídeo Que tava querendo assistir o vídeo Eu falei que eu não ia mandar salve De salve pra ele Ai, tem um cara aqui comigo Nossa, você vai parar com isso agora, meu caro Olha só o papai noel, eu vou te pegar Eu não vou te dar presente, meu querido Sobe isso aqui, sobe Ai, ai, ai Ai, papai noel Ai, papai noel Ai, papai noel Ai, papai noel Toma esse presente na cara, meu querido Toma esse presente Outra pergunta, bora lá, hein Vicky.077 Já acabou a energia enquanto você tava jogando Fortnite Tava faltando quantas pessoas? Eu lembro uma vez que eu tava jogando Fortnite Tava gravando um vídeo mó top E aí eu achei que ia ser a primeira a postar o vídeo E fala aí, acabou a energia Acabou a energia acabada Eu tive que ir dormir e eu fiquei mó triste Porque no outro dia não teve vídeo no canal Você quer saber qual foi a minha reação? Toda minha barba tá num lugar diferente, gente Não liga, tá? Porque ela é muito verdadeira, sabe? Eu deixei crescer uns 5 anos Vamos lá, vamos lá Vamos chegar na frente logo Murilo.porto Por que você não me dá a mente? Por que o papai noel Não achou que você foi um bom moço esse ano? Por isso o papai noel não te deu uma mente Ok? Ho, 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 ho Feliz Natal Pergunta do Davidson De S, você bebe? Claro, meu querido Bebo água Bebo suco Sabe que eu sou um papai noel muito feliz? Porque quando eu vejo alguém Eu faço Ho, 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 ho Feliz Natal Aí quando a gente tá na Páscoa Eu também faço sabe o quê? Ho, 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 ho Feliz Pascoal Quando eu queria soltar de aniversário Eu falo assim, ó Ho, 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 ho Feliz aniversário Galera, esse ano ele foi muito especial pra gente O canal ele ainda nem fechou oito meses Já tá aqui onde tá hoje Graças a vocês Essa vai ser a nossa primeira virada de ano juntos Então eu espero que no próximo a gente esteja novamente aqui E nunca esqueçam de mim, né? A manteiguinha queima muito, muito vocês Eu vou passar o Natal com a minha irmã esse ano Ela vai vir aqui em casa hoje com a minha avó Ela trouxe até já o peru já Só que eu não podia deixar esse Natal passar em branco assim Eu tenho uma ideia de trollar eles Eu queria trollar eles com vocês O que vocês acham dessa ideia? Será que a gente deve trollar? Se você falou, não, eu não tô nem aí A gente vai trollar Ho, ho Vamos lá, galera Agora a gente vai pra parte da trollagem E o que a gente vai fazer? Dá uma olhadinha aqui Aqui a gente tem um Chester, né? É um peru A gente vai pegar esse peru A gente vai jogar ele na panela E a gente vai esconder ele A gente vai colocar um melão e duas cenouras Pra fingir que é um Chester E a gente vai falar pra ela que a gente esqueceu de tirar do freezer Vamos lá, gente Já tô sentindo as patinhas dele, olha Caraca, mano As patinhas A gente vai pegar agora um melão e as cenouras Pra gente tentar montar um Chester de mentira Vai ser a asa e a coxa dele Agora a gente só faz isso aqui, ó Caraca, eu não consigo quebrar nem uma cenoura? Yeah! Olha isso aqui, cara Trabalho de um profissional na área Olha aqui, galera É nem uma patinha Nossa, o franguinho, gente Nosso peru Entrou, beleza, galera O meu peru entrou E agora é só fechar como se ele estivesse vindo do mercado Galera, ela acabou de chegar Acabou a bateria já do microfone Eu tô usando o celular agora pra falar E a gente já fez isso aqui Olha aqui, rapidão A gente já guardou lá o Chester Ela nem vai desconfiar Eu acho que a gente vai conseguir trollar ela realmente Eu vou dar uma geral aqui rapidinho Que ela já tá subindo E se ela me pegar falando por ali Já era pro desafio O Eduardo vai esconder a câmera E ele vai ficar com o celular perto de mim E vamos gravar toda a reação dela Mas ela vai... Ela não sei a reação dela, amor Você vai botar a melhor pra lá? Hã? A gente não vai guardar ele Vai colocar o... Ah, ela não... Eu tô comendo Eu tô comendo E não descongelar Não, velho Não, ó O Eduardo ficou encarregado de fazer isso Vocês já tiraram esses otários? O quê? Já fizeram ele Tá aqui, ó What? Olha a pontadura Mentira, isso aqui não é o Chester, seu jovem Como que não é, velho? Não é? O tamanho do bagulho? É o quê então, mano? Se não é isso aqui, velho? Eu tô te trollando, velho Eu não sei qual bagulho você vai fazer esse tamanho Ah, velho, eu quero ver Não, mano Eu acho que eu tô trollando, cara O que é isso que eu vou ver? Onde que meia Abre essa p*** que eu quero ver Ah, não é? Apoio, velho Apoio, velho Apoio, velho Isso aqui vai ficar desse tamanho Tá maior na viagem? Tá, então abre, velho Eu acho que eu tô zoando, mano Porra, que eu me ridiculo Ó, meu Chester, velho Olha só, cara Não dá pra passar isso aqui? Não dá? Dá um sorriso pra lá Ah, indica Não dá pra passar isso aqui, velho Não dá pra passar isso aqui, velho Tá, então eu abri Ah, não dá pra passar isso aqui Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.